Olá pessoal, eu sou o Magari, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Calixta. E no vídeo de hoje eu vou falar aqui da edição, volume na verdade, 28 do Grande Manac Disney, que como eu sempre falo nesses vídeos aqui, é a revista do Culturama que vale a pena, que ela é agora de julho de 2024. A Grande Manac Disney é aquilo, né? Às vezes ela é completamente perfeita, às vezes ela tem os altos e baixos nas histórias, mas normalmente, acho que não teve nenhuma aqui, tipo, os baixos foram mais que os altos, eu não tô lembrando pelo menos. Normalmente quando você termina de ler, pelo menos no meu caso, eu fico satisfeito, que é uma coisa que já não acontece quando eu leio as outras coisas, por exemplo, da Culturama. Mas enfim, a gente começa com essa história aqui, o Mickey e as Never de Meirin, desde as histórias do Lovecraft, tanto que o narrador aqui da história aqui é o Lorde Lovecraft. E a gente vê a história, primeiro, vamos falar de quem ela é, né? Porque isso vai ser importante que eu vou comentar daqui a pouco. Ela é do Marco Nutt e do Fabio Celone. Pra quem acompanha os vídeos do canal aí que eu comento, principalmente do Grande Manac Disney, eu tenho elogiado bastante as histórias do Marco Nutt. E o Fabio Celone, ele tem uma vibe meio power motura, que é um artista que eu gosto bastante. Eu acho que o traço dele combina bastante com coisas de terror, como é o caso dessa daqui. Tá, não chega a ser terror efetivamente, mas o traço do Celone é muito bom nessas histórias mais sombrias, mais densas. Tanto que é dele, por exemplo, a do Frankenstein. A paródia do Frankenstein é dele. Aqui na história aqui, o Mickey, o Patete e a Minnie, elas vão conhecer. Vamos passar um tempinho numa cidade meio assustadora, tem muita neva. Fazendo um paralelo bem esdrúxulo assim, pra quem conhece aqui, é como se fosse em Paranapiacaba. É uma cidade que tem muita névoa e tem muitas coisas, entre aspas, sobrenaturais em volta dela. Enfim, durante aqui acontecem umas coisas aqui que acabam separando os três amigos aqui. Eu não vou dar detalhes do que acontece, mas enfim. Uma história mais de terror, ter uma brincadeira até com o Jack Estrapador. Mas enfim, é uma história em duas partes. Gostei bastante dessa história aqui. É a melhor história da revista. Pelo menos em termos de qualidade, assim, de roteiro e desenho. Vamos ter outras legais, mas eu vou chegar dela daqui a pouco. Bom, a gente tem essa retorna ao Klondike aqui, que é mais uma daquelas séries. Acho que no último grande maná que a Disney a gente teve. Os meninos pegam o diário do Tipo Patinhas e eles começam a ler histórias não contadas da vida do Tipo Patinhas no Klondike, né? Aqui ela continua, naquela primeira lá, teve o plot twist. Pra quem não leu, me desculpe, mas já faz um tempinho aí. O plot twist de que o personagem que aparece lá é o vovô metralha. E aqui a gente vai ter a participação do Pão Duro e o McMoney. Vou dizer que essas histórias do Klondike aqui, elas estão se tornando um pouco mais do mesmo. Por que não? Muito mais do mesmo. Tem uma coisa que eu não tenho gostado nos quadrinhos de, nessas histórias meio repetitivas. Que é uma coisa que não tem muito como fugir. A história do Tipo Patinhas no Klondike, que é dos sentirantes. Cara, tem o Sui Nocivo aqui, que é o vilão lá, o Porcolino Leitão, o Genérico, um dos ilhares de nome que lê. Foi uma história divertidinha, não foi chata de ler, mas também não teve nada de revolucionário. Aí a próxima história a gente chega a essa história aqui, que também, eu acho que essa daqui é a mais fraca da revista. A história do Tesouro do Lesionário, dela é do Francesco Archibaldi e do Giuseppe Girone. Ela é uma história bem genérica do Mickey e eu acho que essa estaria bem melhor, assim, se estivesse numa revista do Mickey. Não sei se ela cabe muito num grande Manac Disney, mas sei lá, eu posso estar viajando. Mas na história aqui, o Bafo pede a ajuda do Mickey, vejam vocês, pra solucionar um roubo que uma relíquia de um antepassado dele foi roubar. Ele quer saber que não roubou e o Mickey acaba ajudando a investigar. É uma história bem aleatória, vou dizer que eu realmente não gostei dela. E a gente fecha com essa história aqui do Corsário, que ela é do Victor Stab do Marco Ferratina. Que ela segue aquela linha que o pessoal da Itália tá fazendo, que é explorar personagens não muito usados. Nos grandes Manac Disney aí passaram, a gente teve uns dois ou três, acho que já teve até três. Três histórias do Cornelius Patos, que é contando o passado do Cornelius Patos. E aqui a gente vai ver um pouco o passado do Almirante Peatinhas, que é um personagem criado pelo Barques, que ele surge naquela história chamada Volta ao Passado, que o Tipatinhas e o Donald são hipnotizados e eles veem que uns antepassados deles enterraram o tesouro. E esse Almirante Peatinhas é o Malcolm Patinhas, P.A. Aqui a gente vê um pouco da juventude dele, como ele resolveu querer ir pro mar pra ser um pirata, um corsário. Ele fala um pouco do clã dele, que ele quer ser orgulhoso do clã. A gente vê alguns personagens do clã, principalmente da Saga do Tipatinhas, onde foi muito mostrado. Inclusive o Malcolm é que chega a aparecer também na Saga do Tipatinhas, né? Mas enfim, assim como eu falei da Cornelius Patos, essa daqui é uma história que eu gostei bastante. Eu gosto quando eles pegam esses personagens e exploram um pouquinho mais deles. É uma coisa que realmente eu nunca irei imaginar que eu ia falar, ah, como será a vida do Peatinhas, etc. É uma coisa que, pelo menos na minha opinião, os italianos estão fazendo muito bem. E é isso, termina aqui o Grand Manac Disney. É uma revista muito acima da média, até porque a média da Culturama tá lá embaixo. E eu tô empurrando o meu cenário aqui, entre aspas, deixa eu sempre arrumar ele aqui. Como eu ia falando, a média da Culturama é lá embaixo. E ele é o Grand Manac Disney e joga essa média pra cima, que é muito bom. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Como sempre, eu vou deixar o link dessa edição aí pra vocês comprarem, mas como sempre, não preciso comprar ela. Vocês podem entrar e comprar qualquer coisa lá na Amazon, que isso ajuda aqui. E é isso, até o próximo vídeo.